e enquanto isso na na nerd até o caroço residente e vou três remake o chupa que nem chupa neném essa corrida dela que é lento mano nossa ela corre igual a uma banana cara de pijama vambora abriu a boquinha, é royale que delícia hein meu amigo essa doença é maravilhosa cara, olha só o cara não correu mano que é isso cara estamos com tudo, peço seu like, sua inscrita, seu comment